Oi. É isso aí amigos que acompanham a Princesinha, a bola já vai rolar para Serra Branca e União. Da cidade de Sertânia, cruzou o estado do Pernambuco, chegou aqui na Paraíba. E vem enfrentar a Serra Branca aqui na Arena Serra Branca. União vem com tudo, União promete. E a saída de bola foi para o União. União já dominou direitinho, já tocou por dentro, já tem aquela bola enfiada por dentro da Lei Júnior. Recebe ela, bota a Braz, por dentro da Lei já tocou para ninguém. E a bola sai e é só 3 metros que favorece a equipe do União. Vai com o Fabinho no gol e Pimboca está nela. Pimboca número 3 que vem agora se atualizando, se firmando ali pela equipe do União na zaga Pimboca. Fabinho, já tocou com o Nena, já botou para correr. O Wallace, mais uma vez. Botou para correr, fez a fita em cima de 40 jogadores da equipe de Serra Branca. O Henrique, já tocou por dentro. E agora vai Júnior, vai arriscar dali e bateu para fora. Sim, perigo para o goleiro Fabinho. Tem reclamação da equipe de Serra Branca do Júnior que perdeu uma bola cara a cara com o goleiro Fabinho. E o banco de reserva da equipe do União está recheado e olha quem está ali no banco. Olha quem está ali no banco. Bastião é o nome dele. Bastião que está na expectativa ali. Já jogou no primeiro time ali e está ali na expectativa de entrar aqui no segundo tempo. Para sair daqui com a vitória para o União. Zero para a Serra Branca, zero para a União. Feim. Já tocou mais atrás com o Henrique. Basta foi nele. Tocou por trás, não quis nem saber. O Dejaíldo. Basta. Recebeu mais uma vez. Fez o flex e afasta. Está ali o perigo com o Júnior. Já botou para correr. Opa, Pimboca chegou e já fez a falta. Já fez a falta ali e atropelou o Pimboca. Pimboca já está na reclamação ali. Ele chegou, pisou o Nena. Lá vai, Júnior. Júnior vai para a cobrança. Júnior já vai mandar para o... Júnior. Altor Luzio mandou por dentro. Vai subir na cabeceada. Já não estava valendo mais nada. O Henrique já estava na posição de impedimento. Já não estava valendo mais nada. E é só tiro do método que favorece a equipe do União. Deu posição de impedimento. Vai agora, Fabinho. Vai, Fabinho. Vai, Pimboca. Pimboca deixou a bola. O zagueirão. Olha essa bola como foi comprida para o goleiro Ricardo. De uma barra a outra. Passou o perigo. Passou perto do gol de Ricardo. Henrique. Essa bola com quem? Vai subir. Fabinho. Passou por dentro. Afasta. Aí, Feinho. A União com o Tetinha. Braz. Tetinha. Aí jogou com o Tinha. Voltou para correr. E olha a casquinha que ofendeu. Já tem a bola ali. Com o União. Já voltou com o Vandes. Para correr. É. Foi mais atrás. Não quis nem saber. Foi para ela. Se encostou com o Henrique. Covandes. Mais atrás. Afasta. Junho. Tira essa brincadeira dali. Afasta. Só lateral que favoreça a equipe. Edu. União. União. Vai para ela. O Enion. Ela tem uma falta a ser cobrada agora pela equipe do União. Pela direita. Quem vai para ela é o Vandes. O que vai para ela. Vai fazer o lançamento. E agora quem vai chegar. Já tem o número. O Nuzinho. O Dejaíldo. Já é para ela. Oi, Emerson. E o Vandes está nela. O Vandes está nela. Vai autorizar agora. Quem sabe agora. Quem sabe agora o primeiro gol da equipe. Olha lá. Chegou com o Ricardo. Essa bola voltando para trás. Mais uma vez. Afasta. Bate em tetinha, Júnior. Tira o Júnior. Nena. Mais uma vez, Nena. Vai nela. Vai tocar por dentro. Tocou por dentro com o Braz. Opa. Puxou. Foi assim. Na funhada mandou seguir. Chegou mais uma vez. E olha a falta. Uma falta perigosa. Foi uma falta perigosa. Ali para o cartão amarelo. Hoje o Ilá começou. Conversou com ele. Com o Braz. Ali Henrique. Disse que ia começar a bater. O Juiz deu uma dura nele ali. Chegou ali. Vai ajeitar a bola mais uma vez. Botou Henrique na malandragem. Usou a malandragem. Vai chegando por ali. Vai ajeitar o zagueirão número 4. O zagueirão número 4. Luan. Quem vai para ela? Henrique ou Luan? Henrique. Ajeitou. Batinho. Passou por todo mundo. Henrique. Henrique, afasta essa bola. O todo. Vamos lá. Só é réu. Réu tira com tetinha. Vai botar para correr. Daí o... Tocou por dentro. Botou para correr. Não tinha ninguém. Chegou mais atrás. Alisson. Onde ele? Chegou ali. Tirou essa bola. A bola fica para o goleiro Ricardo. Se sair essa bola. É só. Entendimento. Mas o Ricardo não deixou essa bola sair. Opa. Falta em cima dele. Chegou ali a falta. O jogo está pegado. O jogo está pegado, hein? Ali é Fabinho. Gato Preto na barra. Fabinho, hein? Goleiraço, Fabinho. Tem uma bola sem cobrada agora no campo de ataque da equipe e defesa da equipe de Serra Branca. Ela jogou por dentro. Botou para correr mais uma vez. Afastou por dentro. É ali. Henrique está nela ali. Não tinha ninguém. Mais uma vez com o Romero. Cabiceou por ali. Olha a puxada. Fica com ela, Fabinho. O goleiro, Fabinho. É a missão que vai com ela agora. Ela tocou por dentro. Já tocou mais na frente agora. Vai botar para correr. Não quis saber não. Botou a esquerda. Usou a esquerda. Saiu para fora essa bola. E é só escanteio. Escanteio pela esquerda que favorece a equipe da União. Zero para Serra Branca. Zero para a União. Henrique jogou por dentro. E afasta o feio. Olha a Braz. Braz não quer saber de conversa não. Já botou a nena para correr. E ele é andador. Vai chegar nela. Botou a cabeça. Pimboca. Já afasta. Tira essa bola. É só lateral. Pimboca. Pimboca. Vem com tudo. Já tem o lateral. Quem vai para a lateral é Braz. Braz que vai para a lateral. Chegando por ali Braz. Vai mandar. Lá dentro na lateral Braz. Para cabecear. Tem a cabeceada de tetinho. Henrique. Empurrou nas costas. Já chegando por ali. Já botou com Emerson. Emerson que botou para correr. Olhou ali. Foi para cima de Júnior. Tocou por dentro. Não tinha ninguém. E nena. Já tocou com Hel. Hel já toca mais atrás. E foi no corpo dele. Aí jogou mais pesado ali. Emerson. Bateu. Pegou muito errado. A bola não saiu. Chegou ali. Já tem a falta. Já tem a falta ali. O número 5 está se estranhando. O número 5 está pedindo para ser expulso. Chegou sem bola ali. O Dejaíldo. Já Dejaíldo. Já está jogando a mais da conta. Chegou por ali. Fez a falta ali. Sem necessidade. E é um contra-ataque que tem. A equipe de Serra Branca. Que vai para ela com o Juninho. Juninho só vai dar aquela meia sola ali. Jogou essa meia sola por dentro. E afasta o Pimboca. E afasta Henrique. Dejaíldo. Botou para correr. Ele já trocou. Mas já está escovando. Vai ficando para o goleiro Ricardo. Opa! Chegou na correria ali. O Eric. O Eric número 11 da equipe. É do União. Real. Jogo pegado. Chegou. Já deixou um para trás. Passou para o dentro. E olha ele. Bateu. Para fora. A bola pegou uma curva danada. E saiu para fora. Sem chance para o goleiro. Fabinho. Henrique. Jogou por dentro. Botou para correr. Não tem bola perdida para o Eric. Não tem. Não tem. O Eric não tem bola perdida para ele. E cada. Feio. Ela tocou dentro. Ela está ali. Feio. Olha o que o Feio faz. Tocou por dentro. Para receber com quem? E afasta. Afasta o zagueirão. Afastou para trás com o Real. Vem Real. Veja aí. Botou o pezão alto ali. Passou com o Fabinho. Fabinho jogou mais atrás com o Júnior. Júnior que vai cabecear com o Tetinha. Ajeitou com o Tetinha. Tetinha já entregou. Tetinha já entregou. E olha no contra-ataca agora. Olha aí. Olha a batida de Emerson. Para fora. A entregada de Tetinha. Saiu o goleiro Ricardo. Mais atrás. Puxa o jogo Henrique. Já chegou sem bola. O Dejaíl está sem bola. Opa! Mais uma vez. Vai ser expulso esse rapaz. Ele está chegando sem bola. Já falou duas vezes. Chegando sem necessidade. Vai acabar sendo expulso e desfalcando o time do União. Está chegando toda vez atrasado e fazendo a falta. Pimboca está puxando a sua zaga. A gente está com o Braz ali. Se der essa bola por dentro ali, a gente vai com o Braz. Foi muito comprido. E olha quem estava lá para tirar. O zagueirão. Vanderson. Está nela. Já dominou Vanderson. Não dominou muito bem. Essa bola não sai não. Vai com o Vanderson. Mais atrás. Toca a teta. Não sei para quem. Para o homem visível. Eric. Botou a bola na frente. Chegou para o Ali Júnior. Deu o corpo para ele. Eric. Ligeiro, menino. Fica para a gente em cima de Júnior. O Diogo não tem bola perdida para ele, não. Olha a réu. Vanderson. Tocou curto. O Fabinho. Fabinho, que sim. Deu aquele. Nena. Braz. Chegou para o Ali Pimboca. Mais uma vez. Tirou essa bola. Romero. Não quer brincadeira, não. Tem dois. Fabinho. Olha o Diário. Eu cuela com o Vanderson. Vanderson tocou mais perto. E a falta. A falta em cima do Vanderson não deixou. Bloqueou a passagem do Vanderson. Andou mais atrás. De Jair. De Jair, que tem três faltas em seguida sem bola. Recebeu. De Jair. Com o Henrique. Tocou com o Tetinha. Chegou ali. E olha a Nena. Vai chegar agora. Fabinho está lá dentro. Ele vai cruzar essa bola para o Fabinho. Olhou. Tocou mais atrás com o Braz. Não tem ninguém para bater. Passa por todo mundo. O Tetinha que tem alergia a gol. O Tetinha tem alergia a gol. Tem que tomar um remédio. Henrique. Tocou. Opa. Falta. A falta em cima do Vanderson. Ali pelo meio de campo ali. A falta se cobrada agora pela equipe do União. Tem que tomar uma gororoba. Tem que tomar uma gororoba. De que? Jogando no gramado com a bola fofa. Fim. Com o Júnior. Já cabeceio para dentro. Vai chegando mais uma vez. Não tem ninguém para chegar. E chegou nela. Afasta logo o perigo. Afasta o perigo dali o zagueirão. O Luano. Que brincadeira. Não. O Pimboca chegou lá. Fazendo. Fazendo porta-luva ali. Mas. O Luan. Afasta o perigo dali. Nena. Tocou com o Júnior. O Fabinho. Opa. Chegou por ali. Emerson. Afasta com o Emerson. Toca com o Chico Pezão. Mais uma vez. Chegou por ali o Luan. Não tem brincadeira. Júnior. Já voltou para correr com o Henrique. Olha o lançamento do Henrique para dentro. Afasta Henrique para Henrique. Henrique. Olha lá. O Vando vai jogar lá para dentro. Olha quem sai nela. Ricardo. Saiu catando borboleta. Chegou por ali. Vai tirar a tetinha. Romero. Chuta só. Bata só na orelha. E Formiga ia nela. O Formiga. Emerson. Ela tocou. Como era? Ela tocou para correr. Formiga não quis ir não. Tocou. Pimboca. Olhou com quem? Não tinha ninguém não. Pimboca. Chuta muito fraco. E o goleiro Ricardo tem medo de pegar a bola do Pimboca. Que foi um veneno danado. Henrique. Já tirou o Dejaíldo. Aí fazia a falta. Dejaíldo já chegou. A bola não deu tempo para ele fazer a falta não. Porque a bola saiu. Lateral. Agora essa Serra Branca. Tocou por dentro. Romero. Tetinha mais uma vez. Tetinha dando cambalhota na bola. Tetinha dando cambalhota na bola. E a bola batendo nele. Está judiando dele a bola. Olha o Henrique. Jogou lá dentro. Vai subir. Todo mundo. Passou. Quem estava lá? A formiga. E Fabinho não alcançando ela. Vai correr mais uma vez. Feinho. Chegou por ali. Que que é isso? Seu juiz. A falta que favoreça a equipe do União. Henrique. Tocou mais atrás com o Emerson. Emerson vai olhar o que que vai fazer. Não tem ninguém passando. Mais uma vez. Tetinha. Não foi nada. Manda seguir. Jogou caído. Mais uma vez. Puxou o Henrique. Não quer brincadeira não. Vai Tetinha para ela. Enfeitou para cima de Tetinha. Para cima de Tetinha. Tetinha disso aqui não. Olha Júnior. Vai botar para correr com o Júnior. Tocou lá. Matou a jogada com o Hell. Vai chegando por ali. Hell. Não quis saber de nada não. Tocou mais atrás com o Braz. E passou para o Fabinho. Passou para todo mundo. E Fabinho. O goleiro fica com ela. Emerson. Mais uma vez Tetinha. Tetinha que tem medo de fazer o toque. Tocou. Agora. Mais uma vez. Tocou fraco. Voltou para trás. E afasta ela. Voltou para correr. Já dominou com Tetinha. Foi com ela mais uma vez. Hell. Tirou com Emerson. Emerson foi nela mais uma vez. E essa bola saiu. Essa bola saiu. E é só lateral. O Fabrício Cerra. Vem para cima. Vem para cima. Já tocou com o Romero. Romero que já ajeitou. Já foi empurrando nas costas. Mais uma vez. Não quer brincadeira. Tocou mais dentro. Romero. Formiga. Tocou com Emerson. Olha quem. Tira ela. Tetinha. Não quer brincadeira não. Chegou atrás. A menina vai tocar essa bola. Voltou para trás. Olhou. Tocou com o Romero. O Romero vai fazer o lançamento agora. Tocou por dentro com o Nenina. E a menina vai bater para trás. Traz Luan nela. É lateral. Lateral. Que jogão. Que jogão. É bola laica. Essa é a Branca querendo. União precisando. Vai para cima. Vai para cima. Tem a lateral. Agora a lateral pela direita. Que favorece a equipe de Serra Branca. Quem vai para a lateral. Está faltando bola. Chegando agora a bola. Chegando agora com o Júnior. Júnior que vai chegar ali. Deixou a bola para quem? Para Braz. Braz que vai jogar essa bola lá dentro. Do perigo. Da área da equipe do União. União que vem para cima. Mais uma vez. União vai na defesa. Vai se defender. Tem a lateral para ser cobrada agora pela Serra Branca. Quem vai para ela? Braz. Jogou lá dentro. Na cabeceada. Romero passou por todo mundo. Saiu dois. Passou com o Fabinho. Olha a virada de Fabinho para ninguém. Dejaíldo. Dejaíldo tira. Afastou com o Emerson. Já tocou com o Fomiga. Braz. Afastou o perigo. Braz. Abra. Tocou com o Coutinho. Tetinha. Tetinha. Mais uma vez. Dançando. Emerson. Já tocou mais atrás. Olha Feio. Feio não quer brincadeira não. Afastou por dentro. Dejaíldo. Mas tocou com o Emerson. Mais uma vez Feio. Não quer brincadeira. Feio saiu jogando bonitinho. Vai tocar com quem? Braz. Teve chance de tocar. Não quis tocar. Tocou mais. Feio foi com o braço no rosto do Nena. Não! É isso aí. Ok. Alô, jogou essa bola muito comprida O Nenão, número 7 Muito bom de bola Vai fazer o gol agora Foi pra cima Não quis nem saber E olha ela Afastou o número 14 Vai pro escanteio Júnior Zero para a Serra Branca Zero para a União Jogou essa bola Quem vai subir com o Henrique Henrique que subiu Essa bola passa por todo mundo Passa por todo mundo Sem perigo Luan Olha ela Que vai chegando por ali Já dominou com a esquerdinha Tocou, não fez a leitura O Henrique Henrique para Henrique E essa bola saiu com tudo O Henrique reclamou O Henrique reclamou, hein O Henrique chegou ali Adominou, botou a bola pra fora Formiga É, eu acabo tendo parada assim Tocou mais lá atrás Romero O Henrique tocou com o Júnior Não quer saber não Não quer saber não Tirou de esquerda Mais uma vez Não quer brincadeira não Tocou no pé dele E a bola saiu É só lateral É lateral que favorece a equipe De Serra Branca Quem vai pra ela é Romero Brás Tocou pra ele, Nena Já fez o lançamento mais atrás Fabinho que tá jogando muito atrás Henrique Henrique vai fazer o lançamento dentro Não quis saber do lançamento não Já tocou mais velho com o Fabinho Fabinho tocou mais atrás Não deu pra ele E essa bola vai sim Bora vai viajando Ricardo Ricardo Olha o que é que Ricardo faz Logo na frente de Eric Ricardo mais uma vez Não quis saber de conversa não Tirou ali Já puxou E a falta Há uma falta ali em cima do Henrique O Hélio fez a falta em cima do Henrique Tetinha Tetinha que deixou Mais uma vez com o Júnior Júnior vai fazer o lançamento Com o Fabinho na cabeceada Já não tava valendo mais nada Luan Abutou pra correr o Eric Abutou pra correr Mas sozinho não tem o que fazer Tá faltando o Rodrigo Tá faltando o Rodrigo ali E pra ajudar A jogada ali com o Eric Que o Rodrigo tá um pouco machucado Aqui Jogou o primeiro jogo E Vai voltar no segundo Tem promessa pra voltar no segundo Aí a coisa vai mudar Viu A coisa vai mudar Vai jogar o Eric E o Rodrigo Ali um pela direita E o outro pela esquerda ali E fazendo Acontecer Afastou Vande Henrique Tocou mais atrás com o Braz Henrique vai se embora Já fez a fita em cima de dois Vande Não quis brincadeira não E tocou pra dentro Botou o Henrique pra correr Henrique que vai fazer a gracinha dele Ela tocou com Mais uma vez atrás Não tinha ninguém por ali Já empurrou nas costas E a falta É falta que favorece A equipe do União pela direita Agora tem bola perigosa A ser cobrada pela equipe do União Ali bem próximo ao escanteio agora E O goleiro Ricardo tem Preocupação com suas agas Hein O goleiro Ricardo Eu vou por ali Olha a cabeceira de Braz E afasta o perigo É mesmo O tetinho que abre Tá pra correr Tetinho E olha a falta Pimboca Pimboca que não deixou Passar Já tem uma falta ali Na linha do meio de campo A ser coroado pela equipe De Serra Branca O Luan tem preocupação Na sua zaga Vai feito em Júnior É um chute De um até o meio O meio da trajetória E do meio da trajetória É outro Tem que ser dois Pra chutar essa bola Tem que ser Fe e Júnior Júnior Mas jogou por dentro Vai chegando agora Na cabeceada Chegou por ali Afasta Caiu no pé dele De Braz Já vem a união Com o Henrique Abutou pra correr Na cabeceada Não quis saber Cabcear não Tocou curtinho Com o Henrique Pra Henrique Já afastou Abutou a mão Nas costas dele E já é falta Mais uma vez É Júnior Olá Braz Bateu Passa por dentro E onde ela passa Fabinho Foi nela Rafael da balinha Aqui Tá mandando Um alô Pra galerinha De Sertânia Luan Já tocou Por dentro Emerson Bandeu pra ele Com o Fe Na cabeceada De Fe Tetinha Essa bola Não saiu não Já dominou Formiga Já botou O peito nela Formiga Já jogou Com dentro Fabinho Já tocou Panina Olha o que é que Fabinho faz Bateu Prensado Essa bola Já tocou mais uma vez Com o Chico Pezão Chico Pezão Levantou o pé E a falta Rafael da balinha Aqui Marcando presença Érico A falta A falta Que favorita Essa equipe Serra branca É o senhor Henrique Elson Com o Emerson Tocou o Emerson Afastou o perigo Por ali Por dentro E a bola Saiu Saiu Sem perigo Achou o perigo O Fabinho Foi no corpo dele Não quis saber não Já tocou com o Nena Mas olha quem Tava lá Luan Hel Emerson O jogador nele Subiu a bola E saiu Essa bola Saiu Tocou curtinho Feinho Zero para a Serra Branca Zero para a União Fabinho Vanella Na cabeceada Braz Opa Chegou com o Pezão ali Tem jogador caído Olha lá Vai bater Bateu Olha o gol Gol Da Serra Branca Foi ele O zoado Braz Pimbocan Chegou Com o jacarezão Do Fabinho Fabinho ficou caído O juiz mandou seguir E sobrou no pé Do matado Braz É ele É ele Braz É ele Braz É o nome dele É o cara do gol Da equipe de Serra Branca A falta A falta Resolv Botou para correr Luan Henrique Braz Afastou Já ficou para trás Olha lá A bola lançada para Nenna Nenna vai cabecear Cabeceou Ajeitou para Braz Júnior Chegou Luan Não quer brincadeira Não deixa ele Afastou Ali dentro Levando Chega Tetinha Tetinha Marabalismo Com a bola Tocou mais atrás Com o Feio Feio que está com medela Inverteu a jogada Com o Hel Não quer brincadeira Afastou mais atrás Com o Henrique Que está jogando longe Um do outro Hel Henrique Ganhou a graça Já tocou errado E deixa aí Fabinho nela Tocou mais atrás Com o Henrique Foi cumprida Henrique Olha lá A bola do Henrique Tem Nenna nela Essa bola não vai sair não Nenna com ela Essa bola saiu Essa bola saiu Já não está valendo mais nada Lateral Que que essa lateral Feia danada Viu Pimboca Henrique Tocou mais atrás Com o Júnior Olha o Júnior Vai jogar lá dentro Agora Vai fazer o lançamento No K Fazer o lançamento Na Tetinha Chuta por dentro Nenna Fabinho nela O goleiro Fabinho Cresce Para cima Fabinho 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 atacante Fabinho o goleiro Foi para cima Ficou com ela E está sentindo Na mão ali O goleiro Fabinho Feio Olha Feio O que que Feio faz Nada Lateral Henrique Ah deixou Dois para trás Já ficou com dois para trás Se tocar Está na posição de impedimento Já deixou três Bateu E olha Ricardo Nela Atirando com os pés Que as mãos Não chegam mais não Henrique Vai para ela Bateu Essa bola Comprida Passa Para todo mundo É só tira de meta Apita Final de primeiro tempo Um para a Serra Branca Zero para a União E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto